Cara, dormindo, só um bolinho de cerveja, meu Deus, que abra seu beijinho, ai que bonitinho, ai meu Deus, toma de bolinho de cerveja, vai, olha que bonitinho, olha que tudo que tava gostoso, ai caralho, mano, não, é o seu vermelho, olha só essa parada, olha só, eu estou, meu Deus, não, igual a mesa ponte, fica quieta, meu Deus, olha só, eu estou tomando, meu Deus, E aí, mano! Como que o cara dormindo consegue tomar cerveja, cara? Tem que ter o queima! Tem que ter o queima! Tem que ter o queima pra fazer uma coisa dessa, velho! Eu não vou limpar essa capa, não tá cerveja, carai! Mano! Tomar coisa ruim! Não, não, não! Mano, olha só! Ó, ó, que ó! Não, não! Você viu, mano?